Começa o jogo Benítez Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Acabaram perdendo a chance Porque demoraram demais pra finalizar Uma movimentação interessante no campo de atalho É, eles estão jogando no tal do sistema do falso novo Às vezes é um verdadeiro atacante E o deslocamento do jogador está indicando isso Como assim? É só ver pela movimentação O jogador fica aqui, vai pro outro lado O outro faz o espaço que o outro lhe deixa Faz a triangulação, faz a tabelinha Se movimenta muito e sempre isso vai criar espaço E dificultar a marcação Olha o lançamento Corte providencial do passe E se ele tivesse acertado o passe Poderia ter saído alguma coisa melhor A tentativa era boa, né? O passe é ferrado pelo meio Ele mandou a bola pra frente Jogou a bola lá pra frente Fez o lançamento pra frente Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes Nota 10 pra ideia Zero pra execução Média 5 Vem o passe Deixou pra trás a defesa Lá vem a bola pra dentro da área Jogou na frente pra ver o que dá E o time parte em contra-ataque A metida de bola Mandou ali pelo meio Muita bola rolando Nada de bola na rede Metida de bola ali pro companheiro A batida Pra fora Vem a batida Opa Lá vem o passe pelo alto Ele chegou por ali pra limpar o lance Cobraram o escanteio Curto demais Meteu a bola pra frente A bola rola de novo Nada de gols no primeiro tempo Quem será que vai inaugurar o placar? Benítez Desarmou o adversário E saiu com ela Arriscou pra meta Chegou a hora da substituição Apareceu bem na hora Tentou o passe Será que essa bola vai chegar? Passou por todo mundo O time frente Chupou GOOOOOOOL Caminho aberto 1 a 0 A resenha no vestiário valheu O time voltou pro mundo Já fez 1 a 0 Benítez Benítez E a bola chegou Levantou a bomba Mais uma vez O defesa Salvou a Bábia O bateio pra cima do goleiro Ele fez mais uma grande defesa Metida de bola Metida de bola por cima E ele recebe em boa posição na ponta Cruzou a bola Fez o simples e afastou o perigo Benítez Benítez Henrique Deu um chutão pra frente O técnico precisa puxar as orelhas E as chuteiras do time Pode ficar desse jeito aí Como se já tivesse acabado o jogo Estamos chegando no final Se o time ainda quer alguma coisa no jogo Tem que marcar logo A batida GOOOOOOOL Tudo ficou mais fácil Pela bela matada de bola Que ele fez Deixou do jeitinho que queria E depois saiu pra baixo A hipergente nova Entrando em campo Correta alteração O cara tava um peso morto em campo Jamais é que saiu Vasco da Gama Está pressionando Que vai chegar uma hora Que vai acabar fazendo um gol De qualquer jeito A posição é boa Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa aqui Que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo São os últimos momentos da partida Se eles querem alguma coisa na partida Tem que buscar o ataque Se coberta até o goleiro lá pra frente Passou muito bem pelo alto E a defesa afasta a bola Eles tem que se fechar na defesa Cuidado O time tem que pressionar Porque o jogo tá terminando Esse é um tiro direto É sempre perigosa A bola para Frontal ao gol Será que ele vai levar cartão? Não, não O juiz prefere não mostrar o amarelo Cruzamento O juiz Ulu para o relógio Encerra a partida O Vasco da Gama Conseguiu um ótimo resultado